Uma hora ou outra a gente se ajeita Um anjo me falou distância não faz bem O tempo passa e a gente tá perdendo tempo Chega de saudade e vamos mais além Um jeito de me olhar nem sei como explicar A falta que o seu amor me faz Tem uma magia, eu quero todo dia A calma que o seu olhar me traz Não vivo sem teu beijo, sem o teu abraço Pra te ter aqui qualquer coisa eu faço Um anjo me falou que não tem fim Não vivo sem teu beijo, só quero você Porque o seu amor é o que me faz viver Tudo que quiser eu digo sim Anjo vem pra mim Tô filmando a reação da loja cheia de amigas Oi, vovó Oi, princesa Que felicidade Que felicidade A cara da vovó E a cara da vovó E a cara da vovó E a cara da vovó Vovó a gente se apresenta o Rafael Rafael vovó Oh, vovó chorona Vovó chorona Vovó chorona Vovó chorona